Em Nova Lima, a política pública de segurança alimentar é prioridade. Por isso, a Prefeitura está empenhada em garantir que as famílias novalimenses tenham a opção de consumir hortaliças de boa procedência e alta qualidade nutricional produzidas pelos novalimenses e para os novalimenses. Nós estamos aqui na comunidade Porteira d'Água, onde a Prefeitura de Nova Lima, através da Secretaria de Meio Ambiente e as demais secretarias parceiras, Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, desenvolve um trabalho aqui com as famílias de segurança alimentar e nutricional. Esta ação de incentivo à agricultura urbana é o maior programa de fomento, apoio e fortalecimento do Brasil. Um dos principais objetivos com esse projeto é garantir a segurança alimentar e nutricional dessas famílias. Uma transformação na vida da gente, né? Porque, primeiramente, a gente come saladinha todo dia, sem agrotóxico, orgânica, que traz mais saúde. E a gente consegue inserir as crianças na horta. A gente tem gostado bastante. Além de ter a verdura fresquinha na mesa, a gente tem também uma rendazinha extra. A gente tem um time de colegas, né? Um grupo de colegas nossos que trabalham conosco, são servidores da prefeitura, que visitam essas famílias com uma temporalidade e vai orientando o plantio, o cuidado, né? E a manutenção da horta. E a gente só tem a agradecer, né? O Pedro, né? Que procurou a gente aqui na Ponteira da Água e pôs em prática esse projeto, procurou a Ematé e a prefeitura e que deu andamento a isso e chegou até esse trabalho maravilhoso que está aqui, né? Que hoje a gente está colhendo os frutos. Em uma segunda etapa, com o aporte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós vamos beneficiar o público que é assistido pelo CRAS através da Secretaria de Ação Social, o público que é assistido pela Secretaria de Saúde através da equipe de nutrição das UBSs e o público de terceira idade, com foco na agricultura urbana e agriculturas em pequenos espaços, com a doação de kit para hortas em pequenos espaços e também produção de microverdes. A Prefeitura cuida! Nossa gente avança!